Você acredita? Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirox, Chandon Olha as meninas dançando em cima do sol Eu vou de combo de Jack, Sirox, Chandon Olha as meninas dançando em cima do sol Eu vou mandar o grave pra ter E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave pra ter E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirox, Chandon As meninas dançando em cima do sol Eu vou de combo de Jack, Sirox, Chandon Olha as meninas dançando em cima do sol Olha o bote do paredão O grave vai bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave pra ter E quero ver o bumbum mexer Digi-se Suamancica.com.br Barra Wesley Safadão